No começo foi uma Semente apenas Que com fé Fora lançada Sobre o chão Mesmo sem saber se era Fecho este lugar Mas bem fértil Era mesmo Aquele coração E discretamente Sem O mundo ver A semente Ali brotou E floresceu Foi regada E amparada Por Jesus Minha igreja Humildemente Assim nasceu Igreja Apostólica Assim Jesus orientou E a pregação Daquele sacerdote Ele aprovou Nos ensinou A compreender Coisas que o mundo não vê E através Desta Santa Igreja Ao mundo Ele se revelou A Cima A Cima de lixo Era dado início a uma nova era Que o mundo até então desconhecia Mas fazia parte das promessas de Jesus Que na orfandade não nos deixaria Esta era que em trépidos ostentamos E ensinamos que a era do Consolador Cuso dia com fervor comemoramos Com ternura, carinho, prazer e muito amor Minha igreja que outrora tão humilde se formou Foi o berço da rainha que ao Pai Jesus rogou Que enviasse a este mundo Pra os mistérios revelar E mostrar à humanidade Tudo quanto Ele não mostrou E veio a Santa Vó Rosa A ser nosso Consolador Cumprindo o que ficou escrito No livro de São João Que o Consolador Que o Consolador viria Pois Jesus nos prometeu E iluminaria ainda mais O nosso coração Coração Não temos mais pelo que esperar Apenas com amor cumprir O voto de servir a Deus E a Jesus E a Jesus cada vez mais Pois o seu voto Ele cumpriu E foi ainda mais além Nos deu o Santo Profeta O nosso querido Santo Primaz Querido 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 Primaz